Deixar eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixar o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Alguém ser dono de mim Quero sim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa O sangue que pulsa em mim O sangue que pulsa em mim O sangue que pulsa em mim Em meu coração O sangue que pulsa em mim Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim 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 Vai então pedir Vai então pedir Falar de amor A lua fria e o sol E a mulher em mim A lua fria e o sol fugaz E a mulher em mim E a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que é você Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar Desprezar todo este orgulho Que é só meu De bruçar De bruçar na solidão Do coração Olhar nos olhos Teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus E tocar os céus com suas mãos Onde o medo Onde o medo Onde o medo O receio se desfaz Ao saber se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o medo E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir Pra não te magoar E fazer de conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Vou Me ferir Pra não te magoar E fazer de conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não posso esquecer nossos momentos E ver Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Vamos falar de nós, a gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo, de nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir, até esquecer, nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar, pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas, a arte de se dar Vamos falar de nós, podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar, o que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo escutar, o brilho que está em nosso olhar Nossas vidas, nossas brigas, são coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos tantos anos pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas, nossas brigas, são coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos tantos anos pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós 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 Você dentro de mim Corre meu sangue, pulsa minhas veias Me parte em dois Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim É assim O amor não se explica, ignora Não tem forte ou fraco, não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Seu jeito Encosto no teu peito pra chorar Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Você dentro de mim Você dentro de mim Será magia Enlouquecer Enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil De uma forma tão sutil foi ficando em mim É assim De mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras De uma forma tão sutil foi ficando em mim De uma forma tão sutil foi ficando em mim Se for pra você Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha vida Trazendo peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor Supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou abortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Suportei Que fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber Eu sinto que estou querendo mais Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Eu sinto que estou querendo mais Meus olhos outra vez vão de brilhar Eu sinto que estou querendo mais E outras dores bem mais fortes Suportei Eu sinto que estou querendo mais 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 É... Eu sinto que estou querendo mais Eu sinto que estou querendo mais Eu sinto que estou querendo mais Se estava preparado com o coração livre Pra me receber Mas com o passar do tempo entendi Somente eu quis te querer É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar, esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses você nem ligou É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar, esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece o coração esquece Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses você nem ligou Quando eu te gritei com a força dos deuses você nem ligou Quando eu te gritei com a força dos deuses você nem ligou Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah menino Ah menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Menino Destino Destino Cigana Cigana Ah menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah menino Um menino Menino Destino Destino Cigana Cigana Ah menino Destino Oh menino De um destino Destino Oh menino Na covardia dos meus sentimentos Na solidão do meu pensamento Eu tive medo, 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 medo De te perder Quando parei diante do infinito Toda angústia saiu do meu peito Foi quando a vida quis cobrar de mim Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim A vida da minha luz não bata em meu rosto Deixe-me tentar Vivi a vida inteira só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida da minha tua luz Que eu quero Muito mais Agora a tua ausência me apavora A solidão se fez Dona do meu caminho Não plantei flores pra colher espinhas E sim você Quando abracei com fúria o travesseiro E corri tanto em busca de mim mesma Foi quando a vida quis cobrar de mim Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim A vida da minha tua luz não bata em meu rosto Deixe-me tentar Vivi a vida inteira só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida da minha tua luz Que eu quero Muito mais Vida da minha tua luz Não bata em meu rosto Não bata em meu rosto Deixe-me tentar Viva a vida inteira só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida da minha tua luz Eu e você Vida da minha tua luz Ah, vida não me abandone Nos meus anos Vida da minha tua luz Obrigado.